Espero que fogo, ar e água sejam bastante. Lá embaixo! O Kaleb disse que ele e o Blank tinham despistado eles. Tá, dá pra seguir o cheiro do Blank até dentro de um curral. Então a gente tem que impedir que um cão de caça monstruoso rastree a criatura mais fedida do universo. Um mega chuveiro saindo! Isso vai fazer o rastro do Blank desaparecer. Ah, claro, junto com a minivan dos Murphy. E agora, de volta ao nosso filme. Ele tá farejando de novo? Acho que é um trabalho pra princesa do aroma. Cornélia, vamos trocar de lugar. O Blank, coloque esse vaso no lugar. Chris, coloque esse Blank no lugar. Aí, galera, dá um tempo. Pode ser o rastreador. Que legal, o rastreador tá aqui, o rastreador tá aqui, o rastreador tá aqui. Não! Você é um rastreador? Pior. Uma vovó. Vai ganhar um presente. Carne fresca de Basley. Ah! Esa é uma vovó. A senhora colocou algum feitiço de guardiã em cima deles? Não, antigo truque de vovó. Um biscoitinho. Tem biscoito aí? Ah, pra você não, senhor. Não engana o rastreador sem ajuda das guardiãs? Hã? Como sabia sobre o rastreador? Eu tenho o poder de sentir a presença do mal. E além disso, a minha neta tem o celular. Eu fiz todas as manobras possíveis. Não tinha como ter sido seguido. Sua vez. Ah, logo, logo a gente vai ter que disputar os lugares. O que aconteceu? Uma grande corrente. A história é maior ainda. O rebelde está lá dentro. Mas por pouco tempo... Eles voltaram. Serra! Sou eu que eles querem. Eu tenho que levá-los pra longe. Plano bom, blanquificar, guardar biscoito. Novo plano, blanqu encontrar portal. Plano ruim, plano ruim. Cadê a Haylin? Faz 12 minutos que ela não atende o celular. Ela tá bem aqui. Ela acabou de colocar seu figurino adorável, não é, Haylin? Sim, eu disse que ela estava bem. Curtam o filme. Aí, pessoal, aposto que não pegam a gente. Apalou, idiota. Não, 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 não. Fui! Caleb, vocês teus conta de que está voltando para o Sinel? Eu sei, mas tem um portal no Bego atrás dele. O Planck apareceu. Levamos eles até lá, fechamos o portal e o mundo tá salvo. Você parece muito com o V.S. Michael Justin. Ele tá atrás de você, abaixa! Ai, mas onde é que eles estão? Ai, eu não consegui ver nada, Planck! O Caleb tem sorte. Ele precisa de um atalho. Depressa! Tem alguém que tá gostando dele. Ele só tem mais duas quadras e aquela coisa tá se aproximando. Ótimo! Eu vou salvar o Caleb do rastreador. Mas isso não quer dizer que eu gosto dele. Sinta ali na frente. É que aqui tá reservado. Minhas amigas tão vindo pra cá. Obrigada. Um portal. O lugar é meu. É meu. Sai fora! Falou, trouxa. E aí, Planck, cadê ele? Eu achei que os pássaros farejavam portais. Essa é a gente dar dor de cabeça. Caleb, tem um portal lá dentro. Fique aqui de olho no rastreador. Cuidado, rastreador! Ei, quero ver os ingressos. Eu vou destruído, covarde. Ainda temos muitos lugares bons disponíveis, senhores. Muito bem. Vamos mandar esse rastreador de volta. Bem, grandão. Mostra do que você é capaz. Legal. Tem até um showzinho de abertura. Selebi. Fecha o portal. Dá só mais um segundo pra ele. Acabou? Acabou? Fecha logo esse negócio. Aí, voltamos pra casa e descobrimos que a Irma tinha deixado a senhora ali no lugar dela. Espero que a Will tenha se divertido, porque é o último filme que ela vai ver. Ah, meninas? Ai, a gente acorda. Ai, garotas, essa foi por pouco. Fala sério. Dá pra acreditar que a gente quase dormiu? O filme do algo! Pesce, Marco! Esse não foi o melhor filme de todos. Ah, vocês estavam tão quietas. O que foi? O filme do algo? O filme do algo que eu te digo é tão quieto. É tão quieto. É muito... Não. Sim. É muito louco. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri